Bom dia, dona Yolanda Rodrigues. Eu sei que a senhora, porque já conversámos antes, não é? Que é bailarina, é diretora também desta escola. Isto é uma escola de formação nas áreas da dança. E que tem como tutela o Ministério da Educação. Nós andámos a dar uma volta à escola, e agradeço-lhe imenso. E eu, sem nunca ter sido bailarino, mas que gosto bastante de balé, fiquei impressionado negativamente pela falta de condições que vocês têm. E claro, você aceitou conversar comigo, a primeira pergunta será sempre esta. A sua paixão pelo balé, e a sua opinião do que é que se poderá fazer para se melhorar esta situação? O que é importante, as pessoas que cá estão, que trabalham, essas é que, como nós costumamos dizer, junto à obra, é que se talha o pano. Portanto, faz favor. Muito, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por ter vindo, e por ter interesse pela nossa escola e pelo nosso trabalho. Gostava só aqui de salvaguardar, ou esclarecer uma situação, de que nós somos uma escola de formação profissional de padarinos. Temos aulas desde as classes de iniciação, até o curso de formação de bailarinos, que vai desde o quinto ano ao décimo segundo ano de dança, e temos formação em dança clássica, o balé, e em dança moderna e contemporânea. Ou seja, não damos aqui só o balé, o conhecido balé. É dança num todo, hoje em dia o bailarino profissional tem que ter várias vertentes e vários conhecimentos de várias técnicas. Várias competências, adquirindo várias competências dentro da área. Exatamente. E vocês têm um grupo pedagógico, capacitado também, para transmitir essas competências. E a Holanda também faz parte da formação. Sim, sim, sim. Eu, para além de ser membro da direção pedagógica, porque somos mais duas pessoas, para além de mim, a professora Maria Ruas e a professora Marina Sacramento, na direção pedagógica, temos um leque de profissionais a trabalhar connosco. Sempre primamos por terem sido ex-vardarinos, ou seja, que tivessem estado no terreno. Claro. E hoje em dia também lecionam. Não somos muitos, mas é um grupo coeso e que ao longo dos tempos se tem mantido à frente da escola e com a escola para levar o nosso trabalho a bom porto e dar continuidade ao trabalho feito e criado pelos nossos fundadores, que são a Maria Bessi e o António Rodrigues, que foram os mestres que fundaram esta escola e hoje em dia praticamente todos os professores que cá estão foram alunos desta escola também. Eu, por exemplo, também fui aluna cá, fiz a minha carreira e regressei. É muito interessante isso. Portanto, há mesmo um amor, uma paixão enorme ao que se faz. Sim, sim. Neste momento vocês passam algumas dificuldades, não é? Algumas não, muitas. Muitas dificuldades. Neste momento, há muitos anos que a escola Academia Dança Contemporânea de Setúbal tem dificuldades. Nunca tivemos um momento em que pudemos respirar e dizer ok, agora vamos somente fazer o nosso trabalho. Eu costumo dizer muitas vezes que quem me dera só ter de dar aulas, mais nada. Isso é muito simples. A parte burocrática e as dificuldades financeiras ao longo dos anos é que se torna este trabalho demasiado penoso e cansativo, o que, quanto a mim, era completamente desnecessário e retira-nos o esforço e a atenção para o sítio onde nós realmente deveríamos direcionar todo o nosso esforço. Eu também já fui aluna na escola, enquanto aluna atravessou-se em crises financeiras, mas tenho a certeza que nenhuma foi como é a de hoje em dia, porque hoje em dia o financiamento é completamente diferente. É feito por número de alunos, financiamento pelo Ministério da Educação. O fato de nós estarmos nestas instalações, que são instalações que não são adequadas para o ensino de dança, numa dimensão que tem esta nossa escola. Não são, não serve. Pronto, estamos descentralizados. O sítio, como viu, é pequeno. O dança, como eu estou farta de dizer, precisa de espaço, certo? É difícil o acesso de transportes para aqui. Não é uma zona propriamente ideal e que os pais sintam-se confiantes para que os seus filhos andem sozinhos por aqui. Para além de, como disse, o financiamento está, o tipo de financiamento que está atual, atualmente, a forma como está a ser atribuído é matar o ensino artístico. Nós, assim, mais cedo ou mais tarde, dificilmente continuamos. Então, também haverá aí alguma pouca vontade política, isto política, no geral, não é? Sim, no geral. A realidade, quando... Para se resolver o assunto e apoiar, portanto, esta escola. Um povo sem arte, como eu também costumo dizer, não é um povo sem arte, é um povo sem alma, não é? Sem dúvida. E nós queremos arte connosco. Exatamente. E nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Nós, Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, pertencemos a dois polos super importantes e fundamentais na formação de um ser humano, que é a educação e a cultura. Nós pertencemos aos dois. Nós formamos e também formamos, educamos e também criamos e construímos cultura. Claro. Em todos os pontos. É a base de qualquer cidadania, é mesmo essa. Relativamente à vontade política, e isso vem por aquilo que viu, que escrevi... É assim, eu digo isto imenso às vezes e volto a dizer, toda a gente reconhece imenso o nosso trabalho e toda a gente nos diz que o nosso trabalho é fantástico, vão ver os nossos espetáculos. Dá para perceber, aliás, nós temos essas provas, estão à vista pelos N alunos que foram formados ao longo destes anos e que são reconhecidos e bailarinos pelo mundo inteiro em companhias de renome. Eu volto a salvaguardar e a relembrar o exemplo do Carlos Prato, que foi meu mestre, foi meu professor, foi o primeiro aluno a ser formado pela Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, fez a sua carreira enquanto bailarino, é um excelente mestre de bailado a nível nacional e internacional e no passado dia 1 de setembro foi nomeado como diretor artístico de da Companhia Nacional de Bailado. Este é só um dos exemplos porque é o mais recente e é o primeiro e acho que é necessário relembrar. Agora, não basta, voltando à vontade política, dizer que estar do nosso lado e dar apoios, ok, todos eles são importantes, mas não têm peso. Não basta dizer que sim, senhora, tem esse trabalho, que são muito bons, que... não. É preciso atuar, é preciso agir, é preciso financiar, é preciso realmente ter vontade de levar isto a bom porto tal como nós temos vontade, mas nós só podemos fazer de uma forma, com o nosso trabalho. Exatamente. E é isso que nós fazemos todos os dias. Eu não quero ser eu a acabar, mas estou a perceber. As pessoas ou as instituições ficam muito agradáveis, agradecem muito o trabalho, mas depois esquecem-se que isto tem custos, não é? Sim. Tem custos não só financeiros, económicos, não é? Portanto, toda esta gestão, mas também custos em termos materiais, não é? Claro. Há que ter um espaço em condições, não é? Sim. Há que ter um espaço que também seja apelativo, que esteja melhor localizado. Também seja apelativo, exatamente. Esse é um ponto extremamente importante. Nós precisamos estar num espaço que seja apelativo, porque hoje em dia a dança já tem várias ofertas e ainda bem, eu acho fundamental que haja. Quanto mais houver de dança, em Setúbal e no país, melhor para todos. É a forma de crescermos, não é? Mas não tendo um espaço apelativo, há outras ofertas, independentemente de ser melhor ou pior, as pessoas acabam por, muitas vezes, optar por uma oferta que lhes seja mais favorável e de mais fácil acesso. Essa é a realidade. Ok. Tudo bem. Yolanda, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado também pela sua simpatia e disponibilidade e esperamos todos, não é? O nosso grupo já não é assim tão pequeno, é um grupo já com um volume de membros significativo e que alguém ouça e que fique sensibilizado e que ou se inscreva ou que vá, no mínimo, divulgando para que, em conjunto, não é? Toda esta civilidade consigamos aproveitar uma oferta que temos e que está um pouco abandonada. Exatamente. E nós estaremos sempre de portas abertas para receber-vos. Muito obrigada. Muito obrigado a nós e bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. 1. 6. 8. 9. 7. 9. 10. 11. 11. 12. 12. Foi comigo a paixão